Eu quero amar-te, eu quero estar com você Eu quero saber que tu é meu toda a vida Com você, eu quero estar toda a minha vida Meu coração tá aqui pra lá, teu universo Sempre me tens bem protegida E contigo eu sinto a maravilha Eu quero amar-te, toda a minha vida Eu quero beijarte, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Meu coração tá aqui pra lá, teu universo Sempre me tens bem protegida E contigo eu sinto a maravilha De um amor sem medida E quando estou junto, eu posso ver Eu quero beijarte, toda a minha vida Eu quero beijarte, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero amarte, toda a minha vida Eu quero beijarte, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida Eu quero estar com você, toda a minha vida